Um total de zero pessoas, né? COD se mantém, o MW2 se mantém como o título mais vendido da semana. Na Steam, né? Blé, 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 tá aqui o ranking, ó. COD MW, nossa, que engraçado, né? Dos cinco jogos mais vendidos, três é COD, ó. Qual que é o mais vendido? COD MW2. Aí vem o Steam Deck, qual que é o próximo? COD MW2, edição, volta. Qual que é o upgrade? Caralho, velho, até o upgrade... Cara, o upgrade do COD é mais vendido que um monte de coisas? Vai entender, né? É só COD, 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 COD. O negócio é um metralhador de COD, cara. E aproveitando também a deixa aí, COD já arrecadou mais de um bilhão em vendas físicas, cara. Caralho, velho. É o jogo de maior sucesso comercial da década atual e um dos maiores lançamentos de todos os tempos. Mano, eu acho que isso aqui, cara... Eu acho que isso aqui responde muita coisa, né? Por que que a Sony tá lá desesperada? Até o Jim Ryan tá indo lá chorar por causa do COD. Por que que as agências lá estão... Aquela CMA lá tá tudo de olho? Porque realmente isso aqui é uma máquina de fazer dinheiro, cara. Ai, Sala, por que que Activision não faz mais jogos de aventuras tão maneiro como o Family Guy, que é fantástico do 360? Tantos outros lá, o Aliens vs. Monstros. Cara, tem um monte de jogo maneiro. Por que que ela não faz mais? A resposta tá aqui, ó. Quem puder deixar. A resposta tá no meme, né? Se alguém puder colocar um meme aí é um momento bom. Pode pôr no meio da gravação do COD. Não tem problema, não. A resposta é porque a Activision cagou pra todos os outros jogos. Tá aqui. Essa é a resposta. Corte, 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 corte. O negócio é uma máquina. E, ó, eu tô jogando a campanha desse jogo. Tô curtindo para um caralho, velho. Muito boa. Tô gostando, cara. Tá boa. Tô gostando mesmo, cara. Tá bem legal. Tá bem divertido o jogo. O jogo tá muito bonito. Tô curtindo pra caralho, velho. Encostou na Activision, pode. Tá aí, ó. É só COD. Por quê? Porque COD... A resposta tá aí, cara. Então não tem muito o que falar, cara. O negócio é uma máquina de fazer dinheiro, cara. E não duvido nada disso aqui. Ultrapassar bilhões e já... Um bilhão já foi, né? Agora vai embora, né? Isso aí é... Isso aí é... É uma máquina que não para de fazer dinheiro.